Ele, ele quis, putaria, putaria que ele quer Tá, puta, 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 putaria que ele quer É o Didi, é o Didi Valaço, tá porra É o Henrique de somatão, famoso, machucajota Didi, Didi, que tá vindo no toque das cachorradas Porra, tá, porra, tá, porra É sequência da brava, manda pra essa safada É sequência da brava, é sequência da brava, é sequência da brava Meu peru tá duro e foda-se, 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 foda-se Culpa da balia, culpa desse doce Culpa da piranha que cê tô fazendo pose Meu peru tá duro e foda-se, foda-se Meu peru tá duro e foda-se, foda-se Culpa da balia, culpa desse doce Culpa da piranha que cê tô fazendo pose Foda-se, 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 foda-se E tô fazendo pose Meu piru tá duro e foda-se Foda-se, meu piru tá duro e foda-se Culpa, culpa, culpa da balia Culpa desse doce Culpa da piranha que cê tô fazendo Olha, meu piru tá duro e foda-se Oi, meu piru tá duro e foda-se Culpa da balia Culpa, culpa desse doce Culpa da piranha que cê tô fazendo pose Vou tacar o peru, duro nessa chota hoje Vou tacar o peru, duro nessa chota hoje Vou tacar o peru, duro nessa chota hoje É o Dijivalaço da porra É o Henrique de soma do, falou que machuca a chota DJ, DJ que tá vindo no toque das cachorradas Vai da frete que o trem vem vindo